Olha aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui ó, como multiplicar abelha urussu amarela, tá bom? A gente vai tá abrindo aqui agora, olha lá ó, e eu vou mostrar os detalhes aqui pra vocês ó, olha só pessoal, tanto de abelha que esse enxame tem, olha aqui o mel ó, bem verdinho ó, florada muito boa, genética muito boa também ó, olha o tanto de abelha que tem, é muita, 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 e do lado de cá ó, e do lado de cá pessoal, ele tá colocando aqui ó, o outro módulo que tá com disco maduro tá, será que a rainha tá nessa parte? Então a rainha tá nessa parte aqui ó, que vai ser a caixa mãe, e essa aqui ó, é a caixa filha, olha aí pra vocês verem ó, olha a cor do mel, dá uma limpadinha aqui pros módulos encaixar perfeito, top hein? Olha aí pessoal, já limpamos, colocamos os módulos aqui ó, agora ele vai tá colocando um pouquinho de cera, isso ajuda aqui uma divisão, ela dá mais certo tá? Já deixa também o copinho de alimentação aqui no cantinho ó, pra quando precisar alimentar já, tá no ponto ó, agora é só passar a fita em tudo, e fechar a caixa mãe, que ela também tá cheia de campeiras, e aí a gente já tem uma divisão bem sucedida, olha aí pessoal, essa aqui é a caixa mãe, a gente mantém ela fechada, deixa a filha aberta, e vamos colocar ela lá naquela casinha que a gente construiu hoje ó, não repara a bagunça não, que hoje foi dia de construção de meliponários aqui, e também de divisão, mas daqui a pouco a gente vai dar uma limpeza nessa bagunça, olha a casinha que a gente construiu aqui ó, o meliponário, aqui são as caixas vazias, tá aí ó, colocar no sentido pra baixo, porque se colocar no sentido de cá, vão encontrar com as abelhas que já tem ali, então deixa aqui ó, olha lá, elas vão sair pra lá, bacana, vou mostrar mais uma divisão pra vocês, mas antes de mostrar pra vocês pessoal, olha aqui ó, que tem aqui no nosso meliponário ó, olha lá ó, eu só não sei de qual pássaro é ó, mas tá aí ó, três, se eu não me engano é garrincha tá pessoal, na sua região aí tem, olha aí pra vocês verem que coisa mais bonita ó, show de bola, vamos deixá-la aqui, nem vamos mexer nas caixas pra preservar aqui esse ninho ó, meliponário na natureza é assim, agora vamos lá pra segunda divisão, olha aí, essa é a segunda caixa que a gente vai tá dividindo, ela tá cheia de geoprópolis aqui em cima ó, vamos abrir aqui no centro aqui pra gente ver como que tá, bacana, vamos lá ó, tá bem colada, como é que tá aí já, saiu o ninho inteiro, então a gente não faz divisão né, deixa ela voltar a postura que aí a gente divide, vamos ver aqui o terceiro módulo, pra ver como que tá a parte de cima ó, mel verde ali ó, mel verde ó, florada aqui ó, olha aí que bacana, tem muita abelha mas pouca postura, então essa daqui a gente não vai tá dividindo, isso é bom lembrar tá pessoal, porque não é qualquer abelha assim que sai dividindo, tem até princesa que passou ali, mas não tá bom pra divisão, vamos pra outra, olha só, vamos abrir esse lado de cá pra gente ver se tá bom, enquanto ele abre aqui pessoal, é, eu vou tirar uma dúvida de vocês, vocês devem tá se perguntando ah, esse mel é verde, como? é dessa plantinha aqui tá pessoal ó, que se chama, carqueja o nome dela, tá, se tiver na sua região, tem grande chance do mel sair dessa cor também, olha aí pra vocês verem, olha, a rainha aqui, o disco coroado em cima, o disco tá aqui ó, aqui ó, que vai ser, o disco que vai nascer, uma nova rainha, e tá aqui ó, o disco ó, bem bacana, que é a caixa mãe, tá bom? e esse mel verde, como eu disse, é dessa plantinha aqui ó, carqueja, ok? olha lá a rainha ó, desfilando aí nessa parte ó, show de bola ó, ó, um monte de pólen ó, bacana demais ó, agora é só colocar um novo módulo aqui nessa parte de cima, colocou o módulo, passou a fita nessa, e na filha, e a filha a gente vai colocar no lugar da mãe, e a mãe a gente leva pra aquela casinha que eu mostrei no início do vídeo, então vou fazer esse processo todo aqui e mostro pra vocês olha aí pessoal, acabamos de tampar aqui ó, a caixa que é a mãe, e a gente coloca cera, porque as ceras elas vão roendo quando elas se soltarem, tá feito, nem precisa você ficar abrindo, tá bom? agora é só inverter de local, colocar essa aqui nesse local, e essa lá na casinha olha aí pessoal, colocamos aqui, já invertemos, e é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo quem gostou aí, deixe seu like, se inscreva no canal, nos ajude aí a chegar aos 100 mil inscritos e no mais um grande abraço, e fiquem todos com Deus! E aí E aí E aí E aí Obrigado.